mensagem de deus você já descobriu como pode contribuir para o todo você sente que está se fundindo com todo ou ainda está do lado de fora imaginando onde está o seu lugar porque não dar um passo à frente tentar se mesclar e achar mais rapidamente o seu lugar quando você se sentir parte do todo ter a vontade de dar a ele o melhor de si mesmo este processo é similar a um relógio composto de muitas peças cada peça é necessária para que o relógio marque a hora certa quando cada peça está trabalhando bem em seu devido lugar a precisão das horas é atingida toda a alma quer se sentir necessária querida quando você se sente querido você começa a crescer desabrochar e florir e dá o melhor de si lembre-se sempre que eu preciso de você ofereça-se a mim a cada dia renovado para que eu possa usar você de acordo com a minha vontade e você possa crescer em força e estatura é onde você quer que eu possa crescer adeiu do do